Tá porra, que isso, véi? Tá caralho, matou o cara ali, mano. Eita porra. Que isso, que isso? Matou o cara ali, véi. Os caras da moto. Tá porra, mano. Tá caralho, véi. Cê viu isso? Eu vi, mas tá porra. Caralho, mano. Eita, véi. Você precisa de um burilha agora, mano. Tá porra, avisei. Cuidado, vai ser roubado aqui, o caralho. Vou meter o pé, vou vazar e meter o bala nele, mano. Cê tá maluco, mano. Eita caralho, véi. O cara tá armado ali, o cara tá armado. Eita porra. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Tranquilo, tio. Tá tranquilo. Tá porra, véi. Nossa, mano. O cara veio aqui dentro agora, véi. Esse cara aí é. Eita porra. Cuidado aí, véi. Cara, o cara entrou aqui agora, mano. Foi a moto que fez isso? Eu não sei, mas chegou alguém e meteu bala no cara. Caralho, véi. Cê não viu não, mano? O cara que fez isso aí? Não, não. Que foi te chegar. Mano, eu dou uma dica pra você. Troca essa moto aí, que a moto é idêntica a sua, hein, tio. Exatamente. Não é que eu quero ver pro garoto aí. Caralho, chamar a polícia aqui, mano. Antes que dê merda pra meu lado aqui, entendeu? Deixa eu chamar aqui a polícia. Calma aí. Era uma S1000. S1000. Eu não tava com a camisa do Flamengo, né? Chamei a polícia aqui, véi. Tá vindo, tá vindo aí, tá vindo aí, tio. Caralho, mano. Eu avisei pro cara ainda, mano, ó. Vai ser roubado aí, tá ligado, cara? Eu me deu o pé. O cara deu mole, mano, aí, ó. Vai ser roubado aí. Tá, porra. Começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, mano. Já vamos pegar aí. Falta só mil. Vou pegar 300 mil, hein, mano. Vamos ver isso aqui, véi. Na porra, véi. Aí, aí, vamos falar aí. Vamos ver com o médico aí. Médico aí, ó. Chegou uns caras aí, botaram na cara dele e meteu uma bala. Aí ia com o senhor aí, ó. Meteu bala? Meteu bala, foi bala. Já era, já era. Acho que foi no crânio, hein, doutor. Não sei o que é o dono aqui da gata. É o que que é? Sei que é o dono da bola gata. Sou eu sim, sou eu sim. Fala aí. Acho que vai ter alguma bala gata no computador de preço, hein? Deve ter, mano. Tem que esperar o gerente aí, mano. Caralho, já. Eita, porra. Caralho, cuidado aí, mano. O cara tá assim, mas ele não pode ser jogado assim, velho. Caralho, velho. Aí, aí, dá um papo pra vocês aqui, mano. Carro foda ali, ó. 800 mil só, mano. Tá dando papo, mano. Tá todo tunado, porra. Na loja tá 850, porra. Não, tá barato, mas pra quem tem dinheiro, porra. Exatamente, tá ligado? Exatamente. Não vai que você tá precisando de um Civic, porra. É o que é, né, mano. Pode crer, pode crer, mano. Mano de trouxa do caralho. Ninguém tem dinheiro pra comprar o carro ali, mano. Eu vou vender um monte de carro que eu tenho, mano. Não tô usando, tá ligado? Vamos ganhar uma grana, velho. A porra do cara até agora não chegou o gerente, mano. Tá, vamos arrumar aqui. Meu Deus, velho. Bora, vambora, gás. Não tem que botar a roupa. Acho que eu vou com esse carro aqui não. Vou com a Ferrari, tio. Chega lá de Ferrari. Já vai roubar já, o vagabundo, ó. A bunda é sinistro, tio, ó. Já vai lá pra roubar, ó. Já vai lá na minha loja pra roubar. Você liga, ó. 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 Parou. Parou não, parou não. Passou direto. Você já fez a conta certinha de conta aí? Aqui eu tenho... Tenho 850 mil. Tranquilo. Chegou, chegou aqui no celular aqui já. Eu acabei de vender mais de 26 mil. O que é que eu passo do carro? De boa, de boa. Eu passo pra ele aí. Depois ele vai coisando aí. Eu vou lá. Tem que lá jogar, mano. Tem que lá jogar, hein, pô. Vou subir lá. É agora, pô. Tem que subir lá, velho. Vamos lá subir lá, então. Vambora, bora. Pô, acho que eu ia subir de bike, tá ligado? Acho que eu vou subir de Ferrari mesmo, que se dane, mano. Vambora, vambora, guys. Vem lá no jogo, velho. Tem jogo. Eu não sei se vocês querem que eu grave todos os jogos, velho. Eu vou gravar só esse e vocês deixem nos comentários. E aí eu vou gravar só a final, se a gente for pra final, tá ligado? Essas coisas, velho. Porque eu acho que ficar gravando todo o jogo é chato, velho. Até pra mim, velho. Ficar editando essas porra é chato pra caralho, mano. Dá mó trampo, velho. E vocês são o maior trouxa. Não deixa like, que é uma parada de graça aí, mano. Que é só você arrastar esse dedo cansado do senhor pra cima aí e apertar o botão do mouse, né? Não sei se o seu dedo do mouse aí é quebrado, velho. Que você não faz isso. Mas parece um trouxa. Vambora, vambora lá. Vambora lá em cima lá, tio. Vamos ver quem já tá lá esperando nós. O que é? O que é? Já vou, zé. Alguém falou aí com o Romário aí? Quer falar? O que é? Dá pra fazer um reportagem com vocês aí? Pode falar, mano. O que você tá querendo? O que você acha que vai dar no jogo de hoje, mano? Vai ter futebol. Bola rolando. Não, velho. Tem um palpite, placar e tudo. Ah, pra cá, depende. Meu time vai meter um 7x8 por aí. 7x8? 7x8. Nosso time veio embalado, veio pronto para a vitória. Vamos seguir todos os passos que o técnico passou. A gente veio pra vencer e a vitória é o que interessa. Boato que esse time não recebe salário, não. Sim, sim, pô. Diz a boato aí. Alfinetando você, eu. Meu time só vai ganhar uma bolada no final, né, velho? Tá ligado? Todo mundo chegou à conclusão que todo mundo vai tomar uma bolada no final aí, quando ver que a gente ganha o campeonato, velho. Ah, é isso então, mano? Exatamente. Só ganha se a gente vencer, entendeu? Entendi, entendi. Exatamente, exatamente. O que é teu nome? Meu nome é Tonhão. Obrigado, irmão. Que é isso aí, tranquilo aí, velhas perguntas aí. Valeu, irmão. É só ele que tá aqui, né? É isso aí mesmo. Entrevista da pessoa, é isso aí, velho. E olha que nós é artilheiro do bagulho, hein. Nossa, olha só o jogador vindo pulando, mano. Engraçado que nem jogar vai jogar, tá ligado? Mas tá de boa. Ué, 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 ué. Hum, botando pra cima pra que, idiota? Vai, 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 vai. Meu Deus, mano. Cara, deixa eu dar um corte aqui pra ir direto pro jogo, mano. Na moral, velho. Vou ficar enrolando isso aqui não, velho. Tá doido? Um monte de idiota chegando aí, velho. Valeu, valeu, valeu. Agora vai, agora vai. Até vagabundo joga bola, porra, mascarada. Oi. Tá, porra. Ei, ei, ei. É, você tá aqui, né? Então vai jogar bola, porra. Olha isso aí. Pode crer. Cadê minha moto, cadê minha moto? Camisa 10. Aqui é estrela do time, porra. Sabe nem quando você originou a bola, porra. Quando foi inventada a bola, irmão? Quando ela ficou redonda. Cadê minha... Pode crer, pode crer, então. É isso aí mesmo, porra. Ó, o juiz não veio, porra. O meu time tem que ir embora, né? O juiz tem que ser o primeiro cara a chegar, porra. Só tem nós aqui. Pô, daí tinha que dar vitória pra quem tem mais jogador até o momento. Exatamente, mas quem vai contar? Não tem juiz, porra. Mas daí alguém que conta, porra. Daí esse daqui conta. Mas quem é esse, cara? Ele realmente dá mais um pra nós, porra. É isso, porra. Aí quebra nós, uma porra. Nosso time tá completo também, porra. Só falta o juiz, velho. Não tem nada aí, ó. Tá vazio, velho. Falta dois, velho. Ah, mano, sei lá, velho. A parada é o seguinte, tá dezesseis horas. Deu dezesseis e um, mano. A gente mete o pé, mano. Ó, o cara já chega a meter no beijo. Que isso, velho. O que é a pergunta? Pra ter esse cabelo aí tem que ter algum curso, faculdade, sei lá. Só tem que ser bonito, velho. É, entendi. Que beleza não é forte não, sabe? Exato. Tem que nascer assim, tá ligado? Tá de bom. Pode crer, pode crer. Que porra é essa aí, velho? É que é o seno. É que é o seno. Caralho, velho. É o que? Minimusculação isso aí? É o seno braço pra dar um retorno nos outros. E esse aí, tirando o cuchado por trás aí, mano? Isso aí, velho, velho. Ixi. Eu, hein? Pode crer aqui também. Porra, não vai ter jogo hoje não, hein? Não, UFC. Não vai ter jogo hoje não, não vai ter jogo hoje não. Informação? Fala aí, qual que é a informação? Ah, sim. Eu sei que o senhor gosta de tudo justo, certo? Correto. E o senhor tinha um homem aí, trabalhando pro senhor. Sim. Que não tava sendo tanto justo assim. E se eu não me engano, deu um prejuízo muito grande aí. Sério mesmo? Quem é o cara? Ele, então, eu vou te passar aqui o número dele. Eu conheço ele e ele andou vacilando com nós aí também. Mas, assim, vou te contar a história aqui. Entendi. Ele me deu carona, assim, e ele tava cheio de kit no carro dele. Ele falou, vou te dar um kit aqui. Eu falei, beleza, mas quanto que é? Ele falou, não, de graça, deu o chumé, como você consegue? Ele, não, eu trabalho na bola gata, eu pego o kit direto lá a hora que eu quero. E quem é esse cara que meteu essa? Eu falei, mas o seu patrão não faz nada. Ele falou que... Nossa! Os caras tão jogando lá, guys. Se você viu, eu pego os kits e vendo. Eu falei, eu louco, cara. Como é que é o negócio? E ele tava pegando os kits aí, vendendo e distribuindo pra galera aí. E pegando dinheiro pra ele? E pegando dinheiro pra ele. Nossa, me dá o papo de quem é esse cara aí, véi. Eu vou te passar o número dele aqui e os carros que ele tem, pode ser? Pode ser, pode ser. Quer pegar o número dele aí? Fala aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Você tem nome dele? Tenho o nome dele. Qual que é o nome? O nome dele é Cauã, mas se você chegar a falar com ele... Ué, mas calma aí, mas é funcionário meu. Pelo nome eu sei quem é, tá ligado? Cauã eu sei, é um funcionário meu. É o funcionário. Nossa senhora. É Cauã, correto? Cauã, isso mesmo. Então ele tá pegando as peças lá, tá metendo o louco, dando pros outros, vendendo pra ele. Tá, tá tunando, tá tunando os carros dele e tudo. Entendi. Tá metendo o loucão, né? Sim, eu não gostei disso aí, não. Não, isso aí eu vou dar uma olhada fácil disso aí. Claro, daí... Esse negócio aí é que tipo assim, a loja não é só minha, né, mano? Tá ligado? Sim, mano. Ali tem vários donos, porra. Tem muito investimento, então... Vai dar ruim pro cara, entendeu? E ele andou dando uma vacilada com nós, metendo um caixa dois de um parceiro nosso aí. Entendi. E a gente não tá gostando não. Tá vacilando com muita gente esse cara aí. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Vou dar uma olhada nisso aí, mano. Valeu pela ajuda aí, mano. Qualquer coisa, passa lá depois. Lá eu dou um kit pra você lá, pra dar informação aí, mano. Valeu, valeu. Tranquilão? Valeu, hein. Olha as ideias, mano. Meu pai do céu, velho. Meu nome é Linde, beleza? Precisa. Demorou, demorou. Valeu. Aí, cheguei, cheguei. Ele tá ali, ó. Se eu não me engano, ele tá ali. Ele tá ali? Ele tá jogando? Ali, ó. Camisa ali, ó. Cortes amarelo. É aquele ali mesmo? Vê se é ele. Confirma ali se acabou. Vou dar uma olhada lá. Pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Seguinte, mano. Tem um funcionário Kawa aí que o bicho tá roubando as peças aí e vendendo pra ele, tá ligado? É mesmo? O cara acabou de falar ali pra mim, mano. Que esse cara já meteu caixa dois nele e que tá pegando as peças, dando pros caras aí. Tá vendendo. E aí? Ah, e nós tem dois caminhos, né? Sim. Ó, meu time acho que fez gol, hein, mano. Ou não? Fez? Fez não. Mas vai sair agora. Impossível, porra. Fofora. Ela tá subindo em cima da trafa. É, ao invés de jogar bola, sobe na trafa. Acho que ele tava comemorando. Então, é que tá. Nós tem dois caminhos, né? Hum. Chama a polícia, prender o cara ou passar ele, né? Entendi, entendi. Eu acho que chama a polícia não vai adiantar nada, né? Não vai ter flagrante? Então. Pode crer, pode crer. Ou a gente vai resolver isso aí. Isso é... Então, pode deixar o cara sair daqui, né? Não vai sair, não. Ele é um funcionário. Tem o nome e tudo dele. Nem sabe do que tá acontecendo. Hum, entendi. Nem sabe, tio. Eu tenho certeza que ele tá por aqui. Pegava os caras já pra grudar ele aqui, entendeu? Entendi, deixa ele em casa. Não, mas pode tá lá. O armo ele com o canto aí já era. Vou esperar. Vou pensar aqui o que eu vou fazer. Ih, foi o gol, eu achei, mano. Lá, tu foi as balas no meio de campo, é gol, hein, mano. Ih, gol de quente. 1x0, hein, tio. 1x0, hein, tio. Olha lá, ó. Aí, ó. Meu time aí jogando, mano. Meu time tá jogando aí, ó. Ah, do time de trouxa. Ah, 1x0 já, velho. Deve ser tudo comprado, assim, não é certo? Comprado. Ah, não, você não paga nem. É que eu não quero estar lá, que se não ia ser uns 5, 6. Então eu não quero dar goleada aqui. Vou deixar os caras jogar um pouquinho também. Ou só atrapalhar mais, menos, velho. Segundo tempo, ó, entra aí, pô. Pode ir, cara, hein. Pode ir, cara. Deixa eu ver se esses caras aqui... Tá ali, tá ali. Ô, Cauã, eu cheguei, Cauã. Cauã. Não, não, não. Ele aqui é o Gui, pô. O Gui? Cadê o Cauã, mano? Tá jogando? Tá jogando, mano. Ah, ele tá jogando, acho que é. É um bando de tonto com ele até da bola. Depois você vê aí pra revezar aí, se quiser. De boa, de boa, de boa. Você é goleiro, né? Cadê a formação? Isso, isso. Depois eu boto você no goleiro aí pra ficar de boa. Se o goleiro começar a falhar aí, mano, eu já... Não, é. Ou você é na linha também, nós jogamos também, né? Tá de boa, tá de boa. Goleiro, ganhe seu time aí, mano. Guys, esses caras estão jogando, mano. Não vou gravar de novo o jogo, não, velho. Vocês ficam vendo aí, velho. Foi o gol lá. Qualquer coisa, se alguém estiver gravando, eu boto o gol. O goleiro fica deitado? É isso mesmo? É, sei lá, velho. Cara, o cara tava deitado, velho. Deitado? Tá descansando. Dá um toque por cima. Tá, porra, velho. Tem que empurrar a bola com o goleiro e tudo pra dentro do gol. Vai, divide o campo aí, mula. Tem que chutar. O que é isso? Ixi, chutar pra fora. Ixi. Vai, revessão, pô. Caralho, acho que é aquela tinta na cara dele, né, não? Não sei lá, velho. Algo fazendo gol contra. Gol pro outro lado, aí. Deixa o Maicon passar. Ih, mesmo. Caralho. É nosso, hein, Juiz? É nosso, hein, Juiz? É nosso, hein, Juiz? É nosso, hein, Juiz? Claro, você é, moleque. Acabou o primeiro tempo ainda não, Juiz? Acabou o primeiro tempo aí, Juiz? Tá bom. O cara quer ganhar no cria, né? Já tem dez minutos já, Juiz? Ah, tem que acabar, mano. Três pontos, é o jogo. Pô, dois gols anulados, meu, mano. Que é anulado, você não faz gol? Olha isso, mano. O cara não chuta a bola, mano. Que é isso, velho? Esse cara aparece ali. E aí, jogador, a bola tá indo, mano. Aí, aí, ele chutou pra ele mesmo, né? De boa. Boa, boa. Opa, opa. Nossa, nossa, hein, Juiz? É tiro de meta aí. Que nossa, mano? Pode roubar, caralho. É tiro de meta. Ô, mano. Joga na moral, seu trouxa. Joga na moral, seu trouxa. Que escanteio, mano? Deixa eu calma. Esse cara aí, mano. Bate lateral pra ele mesmo, mano. Que isso? É tiro de meta, pô. Mano, eu tenho certeza que 90% não tem noção do que é lateral, mano. Ó, o cara tá dando espaço não. Aí, Juiz. Deixa eu tirar o óculos, guys. Ficar de primeira pessoa. O que que é isso, pô? O cara nem chutou a bola, mano. O cara nem chutou a bola, mano. Que isso aí, porra? Porra, tá me empurrando aí, caralho. Pegar o celular, mano. Pegar o celular. Fica maneiro pra gravar. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Olha essa torcida cantando aqui, mano. Imbamar, velho. Imbamar, vai. Canta a música, mano. Aê, ó. Aê, aê, ó. É arrombados, mano. Tira a bola, garoto. Tira a bola. Aê. Vamos arrombar, pô. É arrombados, o time, truxa. Boa, boa. O cara passando rádio. O que que tá acontecendo, mano? Você viu aquele ali, o cara passando rádio. Os caras se comunicaram pelo rádio, pô. É arrombados. Ah, acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo aí, ó. 1x0, 1x0. Mudar de lado, mudar de lado. Vamos animar do outro lado, lá, ó. Tem que ir lá, tem que ir lá. Não, eu vou ficar aqui no ouvido deles, pô. No ouvido deles é melhor, pô. É aqui mesmo, aqui mesmo. Quando eu falar ola, começa daqui pra esquerda, hein. Vai lá, um dois. Boa, boa. Vamos lá do outro lado, o lado é melhor. Vamos lá do outro lado. O que é isso, pô? Aí, ó. O que é isso, pô? O que é isso? 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 Boa, boa, boa. Boa. Olá. Olá. Olha o juiz seu pão. É melhor do que jogar ficar aqui, velho. Vai lá. Parando o juiz ali, ó. Aê, turgida tá com a capola na boca. Pode confitar. Olha o juiz. Goleiro frango. Goleiro horroroso. Goleiro ruim. Parece um pão. Aí, ó. Aí, o cabelinho vermelho. Arrombados, 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 o goleiro é nosso, o goleiro é nosso, o goleiro Vai para o ioga ali no resverma, mano. Cê é que negócio de idiota, velho. Será que quer jogar, irmão? Deixa eu dar mais um minuto ou dois, eu tiro o goleiro lá e bota você lá. Ah, não quero entrar para humilhar não, hoje eu só quero ver, tá ligado? Pega aqui goleiro, pega aqui goleiro Só vê só, tem que descansar pro próximo jogo Vou fazer mais um gol aí então Quer que eu entre lá? Eu faço gol Fica lá do outro lado e quando eu falo pra você entrar, você entra Pode ficar de vez Deixa a trave aí goleiro Aí ó Vai É isso aí, é isso aí Aí ó Vai, vai, vai Fica aí goleiro Vergonha Consegue Fica aí Vou ficar só na árvore Não vou jogar não Aí ó Al Theresa É isso aí É isso aí Pega na minha balança Vai só não Pega na minha balança Al progressão Vai, vai time! Pô, mas vocês são da nossa torcida e tá botando isso aí, mano. Mas tá quebrando, porra. Porra, o time já tá ganhando, tá falando que é vergonha, velho. Quase ideia, velho. Vixe, irmão, tá mal. Vai, 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 vai. O que aconteceu, mano? Eita, porra. O que é isso? O outro ali assinou o gemado. Eita, caralho. Eita, velho. O cara foi o gemado, velho. Caralho, velho. Cadê a torcida? Cadê a torcida, mano? Meu Deus, tá dando muita travada, velho. Olha isso, velho. Dá ruim isso aqui, mano. Mano, é só pra mim isso? É só pra mim, guys. Calma aí, velho. Calma aí. Aí, aí, ó. Arrombados. 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 Meu Deus, guys, tá muito travado, velho. Vou dar um corte, não tem como, velho. Eu não sei, acho que é minha internet que tá dando isso, velho. É o gol. É o gol. Foi o gol? É o gol. 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 Ele. O gol. Muito dinheiro, a pouca obrigação. Não é mole, não. Muito dinheiro, a pouca obrigação. Muito dinheiro, a pouca obrigação. Não é mole, não. O que é isso? Não é mole não, muito dinheiro pra publicação, não é repórter Tá bom, tá bom, aí, aí, aí Arrombador, arrombador Ó lá, lance de perigo, lance de perigo lá na frente lá Lanço de perigo lá, lance de perigo Acho que foi o gol dos caras 2x1 2x1 Deu retão aí Aparentemente ganhamos Tinha um problema de internet Por isso que eu não joguei Calma aí Ganhamos Ganhamos Boa, boa, boa Aê Boa Huuu Deu retão logo Boa, boa, boa Aê Caralho Tem até fogo Vai que me batendo aí Porra Tô me batendo, caralho Essa arrombada aqui Que isso, velho Mas que trouxa, mano Deu um retão Boa, boa Jogaram bem, jogaram bem, mano Vi tudo aí, velho Cadê, eu quero todos os funcionários meus lá agora Lá na loja, hein Cadê todos os funcionários? Deixa eu fazer ali, ó Funcionário na loja Vem, vem, vem Funcionário na loja Quero todos os funcionários na loja Cadê, ó Funcionário na loja Quero funcionário na loja agora Vai, vai, vai Funcionário na loja Vambora, vambora Vou te pegar, seu Cauã Trouxa do caralho Funcionário na loja Funcionário na loja Funcionário na loja Vai lá Vem, funcionário Tá, porra Que meu ouvido tá quebrando, mano Caralho Ainda bem que eu não joguei, mano Minha internet caiu, velho Não consegui nem ver a parada Aí, é carreata É carreata Boa, boa Fica esperto aí Que vocês vão passar um cara pra mim daqui a pouco, hein Calma Vambora Eu vou pegar esse Cauã, filho Quero ver, tiozão Caguetaram Bonito, moleque, velho Caralho, tio Ainda bem que eu não joguei E aquela Cauã Como é que eu ia receber essa Cauã Do cara me roubando, mano É osso, né, tio Mas eu tô vindo atrás aí, tio Tô vindo atrás pro cano, mano Só que o carro tem que ser devagarzinho aqui, velho Tá todo funcionário aqui, mano? Tem, mas quero mais um aí, mano Mano, o Cauã não tá aqui não, tio Eu quero ele, velho Eu quero pegar esse cara, mano Até agora ele não botou o cara aqui, não Tá metendo no louco É ele ali Hã? Mustang branco ali, você viu? Filogueira do nada Tá, tá, tá Aquele cara do Mustang branco ali, guys, ó Nossa, tá metendo no louco, né, irmão Bora aí, funcionário vai entrando aí Funcionário vai entrando, mano Não, não Eu sou ex-funcionário Segura aí Você é ex-funcionário, pô? É Pô, e você saiu quando? Eu saí, deixa eu ver Se eu não me engano, semana passada eu mandei uma mensagem pro senhor aí Ué, mas você não entra em contato pra te demitir? Não, eu mandei uma mensagem lá, só que eu mandei a mensagem também pro gerente O gerente já me tirou do grupo já, entendeu? Ué, mas será que eu tá caindo o salário na sua conta, não? Não Já tô, já há mó tempão sem vim pra cá Eu tô tentando arrumar outro trabalho Entendi, entendi Quanto tempo você não bota o pé aqui? Uma semana e pouquinho Uma semana, pode crer Tem que ele bater as contas ali, pô Tem que ir lá, tem que ir lá em cima assinar os papéis lá, véi Tá, vamo lá então Vamo lá, vamo lá Fala só esperando os caras chegarem aqui, calma aí Beleza Carai, deu uma carreata do cara 2x1, 2x1, ganhamos lá, pô Precisei nem jogar, tá de boa Carai, parabéns, mano É isso aí, mano Valeu, valeu Ficou de cara lá Ficou de cara lá Ficou de cara lá Ficou de cara lá Valeu, valeu, mano É nóis, ó Só sei que deu merda lá Espera lá em cima lá, espera lá em cima lá Lá na salinha que já tô indo lá Vem Hum Cheguei, deixa eu te falar um negócio Cara, esse cara que me caguetou aqui Eu quero ver por que O cara falou que tem uma semana que ele não entra aqui, mano Assim, nós tava pensando em pegar ele Pô, aí é osso Daí ia dar pra polícia, porra O que que eu vou fazer, mano? É Mas por que tipo assim Ele tava passando demais de a cota, entendeu? Entendi, entendi Mas Eu não sei Se ele quiser passar Para, 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 pa, pa, pa Sei que, mano Então, é Porque senão dá problema pra mim, pô Tá doido É, daí os cara associa, né? Exato, pô É, faz isso aí então É, mas aí que tá, mano E a prova, tipo Para, para, pa, 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 pa É... Hum Eu tenho três testemunhas aí que ele saiu antes de ontem. Eu ouvi ele falando ali uma semana, mas não foi isso não, pode perguntar pra mim. Antes de ontem? Antes de ontem. E ele pegou as peças? Pegou, acho que se eu não me engano. É, alguém precisando de lavar, colete, alguma coisa aí. A gente tava com uma franquia forte de carro aí. E daí, se eu não me engano, foi uns 7 carros, ou seja, ele pegou mais uns 10 kits completos. 10? E não pagou? Ele pegou kit pra caralho. E ele falou que ia sair porque ele só ganhava 5, e daí todo mundo tava pensando em sair. E ele tava falando também que tem que bater cartão ali, que tem que ficar uma hora, senão daí nem vale. Entendi. Alguma coisa assim ele tava falando. Aí do nada pegou dar esse kit e meteu o pé. É, e não, e ele falou que não foi só aquele dia, ele falou que tava pegando frequência, entendeu? Pode crer. Eu nem ia, tipo assim, nem interessaria, entendeu? Mas daí que eu fiquei sabendo isso, daí eu vi por ele. Entendi, amor. Como ele vacilou com nós também. Vou ali dentro que eu pedi o cara pra te dar um kitzinho ali. Eu vou resolver isso aí. Tranquilo. Vou falar pro cara dar um kit pra ele ali, completo ali, mano. E aí, irmão, tranquilão? Você que é o Kawan, né? Ele já tá pago já. É o Kawan, seu nome, né? Sim, sim. Tranquilo, Kawan. Vamos fazer o seguinte aqui, mano. Eu não quero, tá ligado? Tem que chamar a polícia não, mas talvez você possa devolver as peças que você roubou aqui da loja. Aí vamos ver como é que vai ser isso aí. Você vai devolver as peças ou chama a polícia pra te prender, mano? Não, eu até ia conversar com o senhor pra ver aí quanto é que é que deu. Não, quanto é que deu não. Eu tenho relatório aqui que tu já pegou mais de 20 kit aí e não pagou nenhum, mano. É o quê? Tu pegou uns 20 kit aí e não pagou nenhum. Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Ah, mas você sabe como é que fica ao meu lado. Eu peguei... Não, eu lembro. Deixa eu ver o quê. Cada kit é 62.700, irmão. Sim. E como é que a gente vai resolver essa parada? Vê o quanto deu aí que eu vou me pegar a grana. Mano, mano. Aí você tá me quebrando, né? Te dá o trabalho, você vem e rouba minhas peças, você me quebra, né, velho? Porra, mano. E como é que vai ficar aí, mano? Você pegou muito, velho. Eu não terminei de meu relatório aqui ainda, não, velho. Sim, eu vou... É porque eu passei essas peças pro meu amigo que ele ia me passar o dinheiro, entendeu? Ah, e seu amigo não passou o dinheiro, não? Ainda não. Eu tô com 440 mil aqui. Eu vou te passar 400, vou pegar o resto lá com ele, entendeu? Mano, não tem como, só isso, né, velho. Olha só, 10 kit dá quase 700 mil, velho. Você pegou kit pra caralho, porra. Então, eu vou pegar 500 mil lá com ele, aí eu te passo. Mas não vai quitar, mano. Você pegou mais de 20 kit, velho. Caralho, é foda. Ué, mano, você fez merda, velho. Como é que a gente vai fazer esse negócio? É, tem que pagar, né? Ué, então, aí como é que você vai pagar isso? Eu vou pegar um dinheiro lá com ele, entendeu? Ué, mas vai pegar, mas não vai quitar a parada que você pegou, né, irmão? Isso que é um foda. É, então. Era pra ter pego, né, velho? Pegou kit pra caralho aí, achou que ninguém ia saber, mas a gente sabe, velho. Eu acho, calma aí, acho que eu vou continuar trabalhando, entendeu? Eu vou tentar fazer mais e mais. Mas aí não vai dar, não dá, porra. Você me roubou, eu vou deixar você trabalhar. Você é doida. E cadê esses kits? É o quê? E cadê esses kits que você pegou? Tá nos carros. Já tunou todos os carros, mano? Tô, acho, ainda tem peça lá, na casa. Acho que tem mais duas peças. Meu Deus, mas que merda tu fez, velho. Quanto cê tem aí já na mão, mano? 400. Cadê? Passa esse dinheiro aí já, velho. Fala quanto aí. Não, vamos lá embaixo, lá cê pega. Aí eu pego lá mais 500 lá, velho, aqui e te passo, entendeu? Quando tiver aí. Não, mas não é assim não, porra. Cê tá me devendo mais de duas milhas já, cê tá inventando louco. Que isso? Ué, mano, cê pegou uns 30 kits, porra. Cê é louco? Cê viu quanto que dá isso? Uhum. Não, tá tudo de cadeira, velho. Onde tá? Não, guys, eu não vou matar esse cara, não. Vai me dar prejuízo pra caralho se eu matar esse cara, velho. Eu quero meu dinheiro, fio. É muita grana, mano. E eu vou chamar a polícia pra ele, fio. Vai, ele vai ter que pagar de algum jeito, irmão. Deixa eu botar aqui. Como é que vai ser resolvido isso aí? Ué, eu não sei, velho, velho. Tá, mano, aí cê me quebrou, velho. Cê tem que ter mais grana aí, alguma coisa, velho. Algum carro que valha muita grana pra quitar isso aí. Ah, eu tenho aquele Mustang ali. Ele vale 300 mil. Ah, tá. Mas aí, não vai quitar nada tu me dá o Mustang, né, velho? Mustang é o carro mais caro que cê tem, velho? Aham. O que que tu que pôs com tanto kit, velho? Pra tunar os carros. Mas que quantos carros cê tem, irmão? Não é meu, não. É do meu amigo. Ele é milionário aí. Ele comprou 20 milhões aí, entendeu? E por que que ele não te pagou ainda, então, o dinheiro? Eu vou procurar ele. É porque eu não consigo achar ele. Ah, é, mano. Aí cê tá me quebrando. Cê deu os kits sem dar o dinheiro. Cê vai ficar aí na cidade? Mano, porra. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, só um segundo. Irmão, cê me deve ainda 1 milhão e 480. 1 milhão e 480? Exatamente. 1 milhão e 480 resolve? Porra, velho. Cê tá me quebrando, velho. 1 milhão e 450, velho. É o quê? 1 milhão e 450, irmão. Tá, vou tentar arrumar uma grande. Mas como é que cê vai arrumar isso agora, irmão? Agora? Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Entendi. Mas aí, meu dinheiro que não cai na minha conta. Eu vou ver com ele aqui, aí. Se quiser me passar a conta, eu já devo... Não, atrás do dinheiro aqui, mano. Tê pegou a parada aqui, tio. Tá, tá. Só pra descargo, cê deixa o seu carro aqui dentro até você voltar, velho. Vou botar ele aqui, velho. Demorou. Meu pai do céu. Não dá pra mandar levantar esse cara, guys. É 1 milhão e 450 mil, velho. Tá ligado? É, muita grana, velho. Se ele meter o pé, eu vou atrás dele até o inferno, velho. Ah, ele vai botar ali. Sabe, eu tenho o CPF dele, tem tudo dele, mano. Aí, guarda essa porra aí, tio. Deixa aí. Tá bom, caralho. Vai explodir essa porra, mano. Meu Deus. Descubriu, patrão, o que eu te falei lá? O que que cê falou? Que tinha gente que não tá mais trabalhando, né, mais que tão roubando peças aí, pô. Já, aquele cidadão que tá correndo lá. Só que ele tem 20 minutos pra me trazer 1 milhão e meio pra cá. É, porque esses dias eu vi ele cheio de... Ele tava toda hora ali na mecânica, cara. Exato. Só tunando os carros, né? Ele não tinha que comprar, entendeu? Foi, eu vi. Aí, ele foi mais ou menos uns 30 kits, velho. Ele pegou. Por isso que eu não... Dizem que tem um amigo milionário aí. Por que o cara não pagou a porra do negócio já? Então. Deixa o carro dele ali, mas se ele não voltar, eu chamo a polícia pra ele, tio. Beleza. Foi por isso que o senhor acionei o celular lá, porque ele tava desconfiando dele. E aí, o que que deu lá? O que que deu, mano? O que que deu, mano? Que... Ele tem que me pagar, tio, é muita grana, velho. Muita grana. Pois é, cara. Muita grana. Foi mais de 30 kits aquele moleque que pegou aqui, velho. Pois é, mano. E quando a gente pôr descobrindo disso, cê tá ligado? É, tio. Não, não dá pra, tipo, aturar isso aí, porque se você querendo ou não, isso é errado demais, entendeu? Tá errado demais, mas aí que tá, mano. Se a dor passa, esse cara pode não, fio. Aí eu fico com um prejuízo de um milhão e meio. Deixa ele trazer meu dinheiro. E se ele faz, se ele quiser com ele, velho, tá ligado? O certo é fazer ele pagar, cara. Não, ele vai pagar. Eu falei pra ele deixar o carro dele ali dentro, ele vai lá pegar o dinheiro com o cara, fio. Sim, e daí de onde que ele tava tirando todo esse dinheiro? Diz ele que tem um amigo dele que pega dinheiro pra caralho aí, milhões e milhões. Não, então, é nóis, é nóis. É tu? É o patrão, não é nóis. É o patrão, é o patrão. Nossa. É a nossa firma, é a nossa, tipo, a gente é só amigo, entendeu? Entendi, entendi. Querendo montar uma empresa aí. Diz ele que ele pegou pro patrão, pro patrão, pro amigo dele aí que tem o dinheiro. Nada, nada. Não, porque a real foi o seguinte, ele passou a perna em você e passou a perna no nosso patrão. Nossa, mano. Ele pegou em nós falando que ele tinha tudo esses kits. Daí a gente chamou ele, eu fui chamar ele e falei, então, e aí, como é que vai ser essa coisa aí? Como você tá conseguindo esses kits? Daí ele pegou e veio falar que tava roubando. Daí eu falei, e aí? Nossa, mano. Nossa, esse cara não traz esse dinheiro, fio. Eu vou ter que pegar todos os carros dele na justiça, até que tá esse valor todo. Daí o cara vai sujar o nosso nome e sujar o nome da empresa aí. Ah, e quebra, pô. É empresa de quê? Você fez fala ou é privada? A gente tá vindo aí pra montar, entendeu? Entendi, entendi. Cara, se eu for dar um corte aqui, já volto, mano. Vou esperar ver esse cara aparecer, né? Voltou, voltou. Cadê esse cara? Voltou com o meu dinheiro. Eita, porra. Cai aí, caralho. Ah, corre. Vamos lá dentro lá, chega aí. Ele não tá nascido. Tá aí, já tô ligado que você tá metendo um caô pro meu lado aí, irmão. O cara já me caguetou ali. Fala aí. Ele não tá nascido agora, ele vai entrar daqui a pouco. Daqui a pouco quando, mano? Daqui a pouco. Quando? Mais tarde. Só que ele entra hoje. Você tá querendo me enrolar, hein, mano. Eu conheço quem não tá querendo me enrolar, hein. Eu tenho enrolar, tem tudo meu, meus carros, sabe de tudo. Então, mano, mas é que tá. Já tem caô que você tá metendo caô pro meu lado. É o quê? Porque esse cara aí não vai te passar dinheiro nenhum, mano. Já tem a caô já. Vai, vai. O cara é trilionário aí, entendeu? É, então. Esse trilionário meu falou que não vai te passar porra nenhum de dinheiro pra você, não. Caralho. E como é que fica? Eu vou... Eu tô falando com ele lá. Tá falando com ele, mas e aí? E aí que ele vai entrar daqui a pouco. Mano, eu vou dar mais 20 minutos, vai. Senão eu vou ter que chamar a polícia, velho. 20 minutos. Quem é isso? 20 minutos não dá, não. É, mano. Dá até o pulo aí, tio. Manda o cara transferir dinheiro, velho. Dá o seu jeito, velho. Vagabundo rouba. Eu tô dando uma chance pro cara me pagar e tá metendo no louco. Não, filha da mãe. Ele pegou os 30 kit e equipou todo em carro bosta, mano. Tá ligado? Ah, caralho. Eu achei que eu tinha pegado kit de reparo, mano. Kit completo, mano. Kit completo. Ele tá me devendo um milhão e meio aqui ainda, filho. Pra pagar. Qual que é a parada da questão aí? Um milhão e meio. Você vai trazer ele pra cá, mano? Como é que não vão sequestrar ele? Na real, mano. Você não tá nem entendendo, filho. Eu recebi a cauda de um cara que tava querendo matar ele já. Que fez merda com os caras já, velho. Os caras lá no campo me passaram a cauda, tá ligado? Tem funcionário seu te roubando, mano. E o cara já meteu o louco comigo. Fui checar, meti, falei, tá ligado? Nem sabia que tinha roubado. Cheguei pra ele, aquela pressãozinha. Ele, pô, realmente eu peguei as paradas, velho. Olha as ideias, velho. Aí, mano. Os caras estavam querendo passar ele. Eu falei, não, não passa não, tio. Eu tenho que ganhar meu dinheiro, velho. É, mano. Diz os caras que ele meteu o caô neles também. Roubou um monte de coisa, velho. Agora eu tô esperando aqui. Em 20 minutos ele não ia pagar, mano. É, mano. Qualquer coisa na sequência ele dá uma pregada. Não, filho. Vai matar, até agora vai matar mais não, filho. Vou pegar todos os carros que ele tem pra mim. Eu vou botar um advogado nessa parada aí. Calma. Prejuízo eu não vou ficar, não. Se ele morrer, já era seu parado, tá ligado? Exato. Vai fazer com justiça, então, né? Vai na justiça. Caralho, um milhão e meio, caralho. A morte dele não vai valer nada. Caiu no buraco, né? Eu venho aqui, tio. Eu já volto com vocês aqui, mano. Caralho, mano. Olha o naipe, velho. Caralho, velho. Agora eu tô no estilo, hein, mano. Olha só, velho. A roupa, velho. Caralho, parecendo um samurai, tio. Agora é outros 500, mano. Vambora, tio. Vamos lá que eu quero receber o meu dinheiro daquele trouxa, mano. Ganhamos futebol de boa, mas vagabundo, mano. Eu ia matar, mas... Ué, mete bala e rouba e desmancha e pega o dinheiro, mano. E faz revenda de dinheiro. Porra, mata e depois pergunta, porra. Nada do cara, o cara acabou de sair ali. Nossa, aí. Mete bala, caralho. Chegou outro aqui de jogador de trouxa. Será que os caras vão gostar da minha roupa, mano? Vamos ver. Tranquilamente. Fala aí. Já resolveu a parada? Então, tô esperando o cara trazer o dinheiro aí. Dei 20 minutos. Não dá pra fazer aquele negócio, não, filho. Tem que me trazer um milhão e meio ainda. É eu que achei. Hum, eu não entendi. Foi muita grana, o cara pegou mais de 30 kits, porra. Caralho, mano. E ele vai te trazer a grana? É, ele vai dar o jeito. Ele foi com o amigo dele que tem dinheiro pra caralho que vai dar dinheiro. Ah, mas você já falou que foi da manéia? Já falei, já. Já passou 400 mil, mas vamos esperar aqui. Aquele carro lá dentro é dele, bro. Sim, sim, sim. Gostou do naipe aí, mano? Tô tentando raciocinar. O que tá acontecendo? É, caralho. Essa roupa aqui é outro estilo, caralho. O cara já bate o olho, já vestindo. Tá de boa, mano. É, mas já queria adiantar pra vocês já que domingo que vem vocês vão tomar um sacode, mano. Ô, porra nenhuma, tio. Já viu lá que o nosso time tá ganhando. Seu time ganhou? Ganhou, mano. Boa, boa. Tá seis. Tá só nós. Tem seis? Agora eu acho que sim, mano. Pode crer, pode crer, mano. Muita grana, velho. Muita grana, muita grana. Olha aquilo ali, olha aquilo ali, olha aquilo ali. O cara é bom, hein, mano. Ó, ó. Tá segurando em quê, mano? O cara tá segurando no concreto, mano. Olha aquilo ali, velho. Tá de boa, né? O cara é forte, né? Fazer o quê? O que é o dono aí do bagulho, né? Bagulho não, dono da loja, velho. E lá do... É, isso aí. Tá o dono lá... Tá o dono não. Treinador lá do arrombado, lá no bagulho. É, eu sou dono, treinador, jogador, fisiculturista. 2x1, na verdade. 2x1, pô. 2x1, te ganhou, caralho. Quero me colocar lá, não, padrão. Quero me colocar lá, não. Não dá, velho. Só quando tiver janela transferência agora, velho. Quero me colocar também, não. Tem que falar com o gerente lá dentro, lá. Agora ele tá aí. Vai lá, fala com ele lá, tio. Seu trouxa, já volto. É o quê? É o quê? Viu que eu tô real? Tem um... Tem que falar um negócio. Tem que falar um negócio aqui? Só eu, só eu pra falar aí, mano. Tem como você vir aqui, tem que falar um negócio? Putz, esse barulho. Tem que ter ninguém ouvindo aí, não. Pode falar. Mas pode te dar de água. Calma. Ferrari. É, pô. Nossa, o viado aí é antigo, hein? Caralho. Estou antes trouxa, nem vendo o bagulho. Pode crer, pode crer. Só mexer aqui, mano. Será que na mandioca ali vende o bagulho de bom ali? O que que é, irmão? Será que lá vem de água? Entendi. Eita porra! Eita! Caralho. É, mano. Sei lá, tio. Acho que tava meio tento aí. Fala aí, fala aí. Tem um cara que tá te devendo um milhão pra cemunha, que ele acabou de me parar ali, é verdade? Verdade, mano. Roubou vinte kits, compre... Roubou vinte? Não, foi uns trinta, mano. É, ele me falou ali. Tem informação dele pra eu passar pra você aí, mano. Ah. Não, acho que o cara passou já pra mim, mano. Que ele roubou umas peças minhas. É, ele falou que... É, pra ele ir lá, senão eu vou ter que chamar a polícia, entendeu? Ele tá querendo matar você, mano. Quem? Ele? Uhum. E ele... E ele... E você sabe onde ele tá agora? Ele tava ali na praça, ele tá num golfezinho branco. Ele no K7. E ele meteu o louco com você pra você passar pra me matar. Isso. Pode crer, pode crer. Ele falou que me dava quarenta mil, eu falei que cê é doido. Quarenta mil, mano? É, então ainda tava... Faz o seguinte, então, mano. Tá pagando pra te matar aí. Quarenta mil, né? Do que ele meteu o louco. Se você quiser, eu faço de um jeito mesmo. Ah, chega aqui, chega aí. O cara aí me pagou pra me matar, olha só, mano. Nossa, mano. Faz o seguinte, então, pô. Faz aí, leva ele... Faz o seguinte, o que eu vou fazer, mano? Sem K, sem Kzinho, ele some? Some. Me manda uma foto pra você, se você quiser. Pode crer, mas aí eu vou querer ver, tá ligado? Ah, então tem... Você quer que te chama aí, ele te pega... É, cê pega o cara, né? Ele vem no canto aí. Aí cê me fala, mais ou menos, que é o local. Então cê quer falar aqui já, onde cê vai levar, já? Não, dá pra fazer, dá pra fazer. Eu te mando localizar, qualquer coisa. Sei lá, um descartável, sei lá. Cartável que eu tiver aí. Tem um descartável aí, mano. Anota aí. Se liga, se liga, se liga. Chegou um cara na loja. Calma. Meu Deus, mano. Chegou o cara na loja. Chega na loja ali que eu dou o kit ali. Vai lá, vai lá, vai lá. O kit ali. Nossa, bati no carro do cara, ó. Já conto, calma. Que isso, porra. Nossa, mano. Espera aí, espera aí. Fora aí, espera aí. O cara armadão ali, porra. Caralho, olha que aquele cara ali pagou. Olha que o cara pagou aqueles dois ali, mano. Aí tá foda, mano. Calma. Olha o seguinte, desce e fica perto da loja aqui, armado. Rápido. Bora, pô, bô, bô. Só espera. Vem, Pio. Rápido de coberta, meu. Certinho, irmão? Valeu, valeu, valeu. Vai, foi mal aí, foi mal aquela batida. Que porra é essa aqui, mano? Caralho, ela tinha. Cuidado aí, velho. Chuvinho aqui, de buena. Olha, todos acham que alguém vai querer me passar aqui, velho. Tá osso, hein, mano. E aqueles dois ali tem cara de ser vagabundo, tá querendo eu passar, velho. Paga os 100 mil, ele vai pegar o cara e vai levar. Só dá um tempo. Lá na praça? Como é que ele tá, velho? Ele tá... Ah, que que é isso, mano? Deixa a noite pegar. Nós já tá aqui, passando o ar. Ah, vai tomar, Lu. Tá todo mundo aqui, pô. Qual é a roupa do cara? Qual é a roupa do cara? Vamos ali, irmão. Pá, eu te dou um kit ali. Chega aí. Ó, Beto. Porra. Que merda, velho. Ué, não vai querer o kit, não, mano? Ó, caralho. Tá aqui, pariu, de novo, mano? Que desgrama, velho. VT é a cara da gente. VT. É isso. Ô, gerente. Quem que é o cara aqui na praça? Cadê? Vem cá, caralho. Pega o kit e dá pro cara aí, mano. Dá pro cara de carro preto aí. Dá um kitzinho de reparo aí pra ele. Então, dá pra ele. Kitzinho de reparo. Valeu, hein? Tô subindo aqui por baixo da favela, junto com o Dogon, porque a polícia tá abenantada e a gente estamos já. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas o cara vai me passar a carro, filho. Só tô esperando, velho. Eu tenho que trocar de carro, tá ligado? Esse carro chama muita atenção, velho. Deve ter favor. Porra, de novo, quase que eu bato, velho. Tem que trocar o carro, tem que trocar. Eita, porra. A polícia chegou. A polícia chegou. Eita. Não bala, bala. A bola não. Eita, caralho. Pupoco comendo, velho. Eita, caralho, velho. Que isso, mano? O Pupoco tá comendo aqui, tio. Bora, 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 bora. Eita, mano. Bora, 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 bora. A bola tá comendo, velho. É polícia, o que que é? Olha o segurança. Olha o segurança doido, mano. Ele é segurança, segurança ali, ó. Na frente. Cuidado. Combalhança do carro. Meu Deus, velho. Que isso, moleque burro, velho. Olha a merda que tá dando. Segurança, cuidado. Eu tomei, meu Deus. É muita VTN. Meu pai, que isso, moleque burro, velho. Escudeu ruim pros caros, hein. Caralho, velho. Cuidado aí, segurança. Corre aí, caralho. Eita, porra. Que moleque burro da porra, velho. O que é isso, mano? Vai roubar aí, porra, caralho. É foda, hein, mano. Deu mole, mano. Tá vendo aí, velho. Vai roubar o lugar errado, porra. O cara tentou me roubar aqui, velho. Tem uma curiosa ideia. Opa, dá uma tensão, eu já dei a chance. Porra, aí quebra, né, velho. Tem uma tensão, tem uma tensão dação do mesmo. Tem segurança da hora, não. Deixa o bagulho. O cara me roubou na frente, mano. Atenção do quê, porra? Chama a polícia aí já, porra. Já fala o que foi aí, mano. Ah, polícia. Porra, o cara roubou logo aqui. Na frente, né, velho. Cara, é louco. Os caras da minha loja ali, que puxou a arma, já deu na cabeça do cara, velho. Aí é foda, velho. Caralho. Quem foi, mano? Quem foi, na moral, quem foi? Quem foi? Dá um tapa na cara dele logo aí, mano. Parece que é uma bala, na moral. O que que deu? O que que deu? O que que deu? O que que deu? Que porra, até meu funcionário me protege mais rápido, né, velho. Fazer o quê, né? Caralho. Tá de boa. É lógico, os caras já estão aí dentro aí. Aquela hora eu mandei descer aí, foi preso, aconteceu um monte de porra de idiota aí, né? É, mas eu não tava aqui, né, filho? Tava não. Se não fosse pior. Ah, pior o quê, pô? Só que tá o toque aqui ali. Passou um carro preto com um monte de cara armado dentro aí, mano. Fica esperto, hein? Passou perto de mim. Eu não sei. Cuidado aí. Tá, porra, o que aconteceu aí, mano? É, o bandido entrou de matar aí, mano. E armado, o vinteiro, meteu bala. Caralho, velho. Que isso, mano? Só fui ali, voltei e já deu isso? É, o cara veio aí, mas caralho. Aí o cara veio aí e tentou roubar aí dentro agora. Não, veio de matar. Que isso, velho? O que aconteceu aí? Subiu uma moto ali, mano? De novo, mano. Caralho, doido. Aí sim, mano. Quem foi que pegou os caras? Fui eu de novo, né? Ah, porra, você tá melhor do que os seguranças aí, velho? Pô, então. O que é os caras aí? Tá pegando as paradas dos caras, mano? Eu pedi, eu pedi pra eles limpar eles aí. Eita, velho. O cara é bom na bala, então. Caralho, doido. E o cara da Tiger aí? Pegou as coisas aí, pô. Não faço ideia quem é, mano. Pode crer, pode crer, mano. Os caras são bons aí na bala, hein, mano. Porra. Não preciso nem de segurança a mais. O funcionário já dá conta desse esperrapado, velho. Minha foda, né? É rapado, né? É rapado. Quem é o vendedor dessa loja aí? O que é o GRM de Paizão? É o que é? O que é? O cara tava assaltando aí. O cara tava assaltando aí? O cara tava assaltando aí? Mas você com essa máscara aí não tá ajudando não, hein, mano. Não, não. O que é o GRM de Paizão? Tá procurando com o dinheiro aqui. Tô esperando o BH ali, velho. O BH vai pegar o cara pra mim, mano. Cara, qual é que é esse porrete aí, mano? Canta porrete. Eu não gosto de trouxa, mamado burro, velho. Fala. Boa, boa, boa. É isso, valeu. Limpa o rádio aí, limpa o rádio aí, rapidão. Limpa o rádio aí, rapidão. Fala aí, fala aí, fala. Tá ligado que seu gerente deitou dois dos nossos, né? Meu Deus, o que que o cara foi fazer ali, mano? Eles não iam assaltar não, eles iam comprar kit, mano. Daquele jeito, mano? Aham. Eles tá, nós, todo mundo anda mascarado por causa dos caras do motoclube. Calma, ele empurrar de aí, ele empurrar de aí, mano. Puta que pariu, sério, isso? Ela vai pegar esse gerente de cima, mano. Meu Deus do céu, mano. Ela vai pegar ele, tá ligado? Nossa, velho. O cara, os caras estavam armados? Tava. Acho que tá. O James tava armado? Puta que pariu, velho. Que merda foi essa aí, mano? Puta, o que que pegou? O cara que entrou com a... Acho que ele entrou com a arma, tipo, dentro do carro. Ele entrou com a arma na mão. Porra, aí é foda, mano. Aí é foda, mano. O dono aí falou que pensou que era tentativa de assalto. Por isso que o gerente dele foi atirar, velho. Na real, eu cheguei aqui agora, pô. Aí ele falou pra mim. Acho que ele deve ter exercido com a arma na mão, já. Deu mano, foda. Deu mole também. É que tipo assim, mano. É que os caras ali, tá... Entra já roubando toda hora, mano. Então o cara tá meio louco, velho. Metei bala, o cara deu mole. Com a arma na mão, de máscara, hein. De máscara com a arma na mão, você vai achar que... Sobe na mão, sobe na mão. É o menor do instante, o menor do instante, tá. Eu vou cair. Que isso, porra. Vai machucar o cara aí, velho. Tá tudo tranquilo aí, barbudo? Meu Deus, mano. Era um dos caras do roxo. O cara não ia nem roubar, mas tava mascarado e armado, entrando ali dentro. Puta, mano. Agora quebrou, velho. Porra, o que eu vou fazer, mano? Vou ter que dar uma... Não vai ter como. Aquele gerente ali, os caras não vão deixar quieto, velho. Caralho, velho. Vou ver o que eu vou fazer aqui, mano. Calma, deixa eu ver se dá pra negociar, velho. O BH foi atrás do cara lá que me ameaçou, tá ligado? O cara lá que queria pagar, só que ele tentou pagar o cara errado. Tentou pagar os caras lá do roxo, lá, mano. Tô calmo aí, eu vou esperar, tio. Então entra no carro aí, vai. Vai, entra no carro. Vai, tiozão. Entra no carro, vai. Entra no carro. Vai, tio. Vai, entra. Entra no carro. Vaza, vaza, irmão. Quem tentar alguma coisa vai tomar, hein, tio. Entra no carro, caralho. Entra. Entra, porra. Vai. Entra no carro. Fica pianinho. Pianinho. Comunicação cortada. Demorou? Me passa o seu celular e tudo. Já é? No pianinho. Passa aí. Passa tudo, tiozão. Passa tudo. Passa tudo. Só passa. Porra. Passa tudo. Celular, celular, cara. Já passei, já passei. Demorou, demorou. Vai, leva lá pra aquele local lá, você tá ligado, já. Já vai comigo. Já é. Vai indo que eu vou falar aqui que eu peguei ele já. PTR, tiozão. Fica calado, irmão. Fica calado. Fica na sua. Fica na sua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já te conheço, tá ligado? Só que eu vou te fazer uma pergunta. Tu vende kit de reparo? Eu vendo não, doutor. Você não vende, tiozão? Você tem certeza do que você tá falando? Não, não. Beleza, então. Eu acabei de comprar o Mustang, doutor. Beleza, tiozão. Ele é muito ruim. Beleza, tiozão. Beleza, tiozão. Um KK, deve ir no KK aí, tiozão. Você vai ver, tiozão. A mensagem vai chegar no seu celular, ó. Você sabe, tiozão. Olha aí. Recebeu aí, ó. Cara aí. A sua mensagem aí chegou. Você tá ligado, velho. Você tá esperto, mano. Você sabe que é tu, tá ligado? Você tá ligado que é tu, mano. Não, você tá ligado que é tu, mano. Você sabe que você recebeu a mensagem aí. Você sabe, tiozão. É ele, mano. É ele mesmo. Você sabe que é o C, tiozão. Você sabe que é o C. Você sabe que é o C, tiozão. Cara, mas o BH me deu o contato aqui que pegaram o cara, hein, mano. Pegaram o cara. Agora a gente vai acabar o vídeo, pô. Fazer que acabar com o nome pegasse o cara, tio. Ai, porra, portão do caralho. Ninguém viu entrando aqui, não. Tô safe, tô safe, tiozão. Deixar aqui o carrinho aqui. Deixar uma paradinha aqui, né. Trancadinho. Vamos ali dentro ver, né, pô. E aí? Pegamos o cara aí, ó. Olha se aquele lá, ó. Vamos dar uma olhadinha. Aquele lá, ó. Com esse, vamos ver, vamos falar com ele aqui. Falei, irmão, tranquilão? Tranquilo. E aí, mano? É isso aí? Te der a chance lá pra fazer a parada e você manda o cara me matar, mano? Eu não consegui, não, doutor. Ah, mas aí eu te dou... Olha só, vem um cara pra te matar e eu falei, não, não mata o cara, não. Que eu vou tentar ajudar. Aí eu tento te ajudar e você manda o cara me matar. Você me deu 20 minutos, eu não consegui arrumar, não, doutor. E você me manda mensagem, pediu o dinheiro emprestado pra mim, que eu comprei só o kit que deu uma vez, pô. E o kit que ele roubou de mim e não me pagou, tá ligado? Ah, então esses kits que ele tava vendendo pra nós... Ah, esse cara aqui pegou mais de 30 kits, pô, olha lá. Olha o que ele falou pra mim, ó. Completo, mano. Ó, olha o que ele falou. Tô devendo um cacá e o cara me deu 20 minutos pra arrumar. O dinheiro está com o meu amigo aí, ele quer agora. Meu amigo, da verdade foi ontem. Aí o menor me falou que o dono da bola gata tava atrás de um menor dos kits. Eu falei, pô, eu sei que menor que é esse, ele me vendeu uns kits. 10 kits de reparo ele me vendeu. É, mano, tá ligado? Eu não sou de fazer essa parada não, irmão. Mas, pô, você mandou me matar, velho. Aí eu te mando pra polícia. Você sai em pouco tempo e manda me matar de novo, tá ligado? Aí me quebra, né, velho? Vai que tem algum idiota que aceita esses 40 mil aí, né? Que você só tem aí, tá ligado? Tá um mil. Aí me quebra, né, mano? E olha como é que o cara é mentiroso. Ele falou sim ainda, ó. Ele me falou sim. E os kits? Ele falou, já paguei o cara, mas agora só tenho 40 mil. Ele falou pra mim ainda. Pagou. Ele me devia 2 milhão, ele me deu 400 mil, velho. Pra provar que é o mesmo cara ainda. E ele falou que não é ele, pô. 40 mil só. Como que não é ele, pô? Esse idiota aí. Porra, tá me tirando, cara. Ele tem um golfe. Ele tem um golfe branco, lembra que eu falei? É, pô, é o mesmo. É só trocou a roupa, o palhaço tá achando que engana, caralho. É, mano, e aí, mano? Vou cortar o cabelo também, deixa eu crescer. Nem a barba está gostoso. Aí é osso, né, mano? Não é foda, mano. Tá ligado? E aí? E aí, mano? E aí, o que você acha, o algemado? Será? O que que tem que acontecer aqui? Você vai pagar, já tá com o dinheiro. Já deu um dia, mano. Não, não tô com dinheiro. Tem carro pra pragar ele. Tem carro, o que você tiver, mano? Você não vai pagar ele, mano. Mustang, cadê aquele Mustang? Tá lá, tá lá. A polícia me prendeu com aquela porra lá. Prendeu. Aí é osso, né, mano? Você paga pra tirar ele e passa pra ele. Aí passa. É 60 mil pra tirar ele. Que vírus. 60 porra. Aí ele tira lá, você dá o carro e depois você paga ele 60. E aí? Então, isso que é o problema. Sua vida tá aqui nas nossas mãos. E aí? 350 mil na concessionária. O Golf trabalhando 300 mil na mão dos outros. E o golzinho quadrado? O golzinho quadrado também. O golzinho quadrado eu não tenho mais, não. E aí? Pô, aí é o prejuízo de um milhão e meio que falta ainda, mano. Tem carro ainda. Prejuízo de um milhão, velho? Porra, o cara pegou 30 kits sem pagar, mano. Esse cara é um 7-1, cara. Então, se tem nada, eu já tenho dado um soco para um soco de ver já, mano. É, porque eu sou um cara calmo, tá ligado, velho? Pelo menos, tá ligado? Porra, vai fazer mais uma bicurinha assim, ó. Só para ele cair um pouquinho. Só para ele cair um pouquinho. Estou estreando aqui a bota aqui, velho. Ô, meu. E aí? Dá para tentar dois tiros. É, mano. Seguinte. Você tem que fazer barulho ou não? Não, você que sabe. Nós te der essa arma aqui, você que faz aí, porra. Se você quiser. Mano, para dar um milhão, passa essa arma aí, velho. Para compensar um milhão e meio, velho. É, eu sei que tem que ter o gosto. Dá essa arma aqui. Cuidado aí, que bota a arma para ele aí para esse palhaço não correr aí, né? Nossa, eu estou com duas armas aqui, por sua sorte. Porque aí dá para dar uma tantira para conferir, né? Porque se o Sarmu chega aqui para alguma atividade... O Sarmu vai chegar aqui nunca, tiozão. O corpo dele quiser bater no cantinho já para ele ficar já em... Moitado aí, bater ele ali dentro. Vem, mole, mole, vem. Traz ele aí. Vai lá, tiozão. Vai, vai. Se você tentar alguma coisa, você está ligado, né? Três pistolas. Como é que eu vou tentar alguma coisa? Eu sou todo chamado. Aí, então. Exatamente. Mano, eu estou me arriscando para caralho nesse campo aberto aqui, velho. Vem no container aí. Exato, pô. Mais seguro que isso. Então, mata a arma, deixa eu tirar para nós. Olha no canto lá, irmão. Vai lá. O pé dele é grande. Tá de boa. Vira para frente, irmão. O que tu quer ver, então, mano? Vira para frente, caralho. Para frente, tiozão. Vira para frente, meu irmão. Está escutando não, irmão? Para frente, de frente. Não sou. Vira para frente. Pô, tá bom. Dá na nuca dele. Estou aí. Deixa eu guardar essa porra aqui antes que dê ruim, tio. Fala, meu. Deixa eu te passar a arma aqui antes que... Certinho. Deixa eu chegar mais lá na frente que eu te passo o dinheiro lá. Tranquilo. A conta... Manda no celular a conta certinho. Tranquilo, pô. Demora. A gente dá umas balas aqui. Melhor dar uma corrida, né? Vamos dar uma corridinha aqui. Fica parado igual palhaço aqui. Chega a polícia aí. Dá ruim, tio. Sai pelo tanto de cá. Por onde eles saíram ali mesmo. Tranquilão, tranquilão, filho. Foi feito, mano. Foi feito. Tive o prejuízo? Tive, né? Mas... A dívida foi cobrada, mano. O mamado passou a conta aqui. Tem que dar 100k para cada um, tio. 100kzinho para cada um, mano. Cara, é... O prejuízo foi maior ainda que eu tinha que pagar para matar esse arrombado. Mas está de boa, velho. O que é isso, mano? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu lá e compartilha. Valeu, falou, mano. Perdemos o futebol, mas pegamos um vagabundo que estava me roubando, velho. E fui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma